Pertinho do mar e climatizado naturalmente pela Mata Atlântida, assim podemos descrever o restaurante Cantinho da Amizade. Um dos principais pontos de encontro da praia da Itapeva Norte. Com atendimento personalizado e cardápio de comida típica sob forte influência alemã, o restaurante Cantinho da Amizade espera sua visita neste Réveillon. Venha desfrutar das delícias preparadas com ingredientes selecionados que irão satisfazer o seu paladar. Restaurante Cantinho da Amizade, aos sábados com música ao vivo. Todos os dias, atendimento a partir das 11 horas, servindo lanches e pratos à la carte.